E aí pessoal do BluRay.com, tudo bom com vocês? Gente, esse é o post mais agarrado do blog até hoje. Eu pretendia mostrar a trilogia X-Men BluRay desde que eu criei o blog, o post não saiu até hoje. Já escaneei tudo, já fotografei tudo, já não tenho mais ideia do que fazer, agora vai um vídeo. Eu juro que se dessa vez não sair eu desisto e vocês nunca vão ver pelo blog a trilogia X-Men BluRay. Mas tudo vai dar certo e dessa vez a gente consegue. Existem duas formas de vocês adquirirem essa trilogia, tanto em BluRay duplo quanto simples. Os simples são mais fáceis de achar, principalmente hoje em dia. Os duplos dão um pouquinho mais de trabalho, mas a gente consegue. Vamos dar uma olhadinha? O primeiro, por incrível que pareça, antes de começar, é só um comentário. Eu comprei eles em ordem inversa. O X-Men Confrontal Final foi o primeiro BluRay que eu comprei na vida, no dia que o meu primeiro aparelho no Tectoy chegou em 2009. Eu saí correndo para o shopping, precisava de algum BluRay, não achei nenhuma locadora, só achei a loja, foi esse mesmo. Depois eu achei o 2, comprei e depois com muita busca eu achei o primeiro. Então, eu vou dar uma mostradinha, a gente vai dar uma olhada só na ordem do design deles. Eles são diferentes pelo tempo, realmente cada um deles eu tenho de épocas diferentes, perceptivelmente na fabricação dos filmes. Então, vamos começar do primeiro, foi o mais recente, eu comprei em agosto do ano passado. Não tem a Tarja em cima, vocês estão reparando que aqui tem? O primeiro não tem, ele já discorda dos outros daí. Mesmo assim, a capa é legal. Eu achei interessante o X1 aqui. A lateral com o nome do filme simples e aqui atrás, X-Men, como nunca visto antes. Se usar as chaves de cores no seu controle remoto para ter acesso a extras. O mais legal, gente, é que todos eles são duplos e os extras são novos, inéditos para o BluRay. Eu tenho o segundo e o terceiro filme em DVD duplo e não são os mesmos extras. Se não me engano, acho que apenas esses nexos são iguais. A luva sai por cima e por baixo. Vamos dar uma olhadinha aqui. A mesma capa, a mesma arte. Originalmente não é essa caixa com o logotipo liso. Se não me engano, essa embalagem aqui eu troquei quando eu comprei o Harry Potter 7 parte 2. Porque ele estava despadronizando dos outros seis primeiros. Aqui os discos. Impressão áspera. Cortesia da Microservice, só para variar. Esse disco de lixa. Dá para ver como é lixa de unha. É simplesinho. Só tem o disco, não tem mais nada. O que importa é que mesmo realmente é o conteúdo e o fato de eu conseguir ser duplo. O primeiro X-Men. O filme de 2000, de Edito Bryan Singer. X-Men 2. Esse foi o que eu comprei no meio, eu comprei num leve dois e pague um da Saraiva. Eu não achei o primeiro, então só pude levar o segundo. Se não me engano eu levei ele junto com o Quarteto Fantástico, o seu filme já prateado. Gente, eu adoro o Quarteto Fantástico, os dois filmes. Vai entender. Aqui a lateral já é mais azulada. Tem a tarja do design original. Mesmo texto, descrição dos bônus, disco 1 e disco 2. A edição simples, se não me engano, tem os bônus no disco 1 e vem descrito. Mas não vem a luva. A forma mais fácil de você identificar na loja exatamente é a presença da luva. Aqui mais um que eu troquei, eu não sei nem mais com quem foi. Um pouquinho mais claro do que a luva. X2 aqui. Lateral. Atrás. Arte mais azulada do que a do primeiro filme. De novo. Cortesia Microservice. Só os discos simplesinhos. Por último. X-Men Confronto Final. Esse eu comprei em novembro de 2009. Ele não é brilhante. A luva dele não é brilhante. Dá pra ver a diferença. Entre o 2 e o 3. Melhor experiência na sua definição. Eles ainda fazendo propaganda do formato em Blu-ray. Não tinham as fotos do filme. Houve realmente uma leve redesenhada. Do verso. Da luva. Tanto da luva quanto da contra capa. Aqui é a mesma arte. Seguiu o padrão de todos eles. Essa tabela padrão da Fox já existia. Aqui a lateral. E a capa. Também um pouquinho mais clara do que a luva. E aqui o X3. E eu sei contar que eu acho muito legal que todos eles são dentro de um X. Esse já é mais antigo. Era da época que os discos por dentro ainda eram importados. Então o disco é lisinho. O disco é bonito. Fabricado nos Estados Unidos. Disco 1 e Disco 2. Aqui cima é The Last Thun. Não é escrito em inglês. Não é escrito em português. Pessoal. É isso. Dessa vez foi. Dessa vez saiu. Vamos rezar pra quando eu botar a máquina no computador o vídeo não estar corrompido. Porque do jeito que esse post não sai nunca eu não duvido. Com muita sorte. Vejo vocês no post publicado. E até a próxima.